Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha aí pessoal, novidade do Banco Daicoval O banco está pagando LCI surpreendente, olha aí LCI de 97,5% do CDI, gente LCI de 100% do CDI e até 103% do CDI, gente Você não acha isso em lugar nenhum Dê uma conferida lá no Banco Daicoval e veja se isso é real Vamos lá, gente Essa é a hora de aproveitar o momento